A Associação Brasileira de Bioinsumos e outras 33 instituições representativas de agricultores e da indústria entregaram na semana passada aqui em Brasília uma proposta de projeto de lei ao presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, para regulamentar a produção e o uso de bioinsumos aqui no Brasil. Vamos saber então as sugestões apresentadas com o diretor executivo da Associação Brasileira de Bioinsumos, o Reginaldo Minaré. O Reginaldo está aqui comigo presencialmente no estúdio do Agro Notícias. Seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia Felipe, bom dia a todos que nos acompanham e é uma satisfação estar aqui. É uma satisfação sempre nossa em recebê-lo aqui, já veio aqui algumas outras vezes, então sempre muito bem-vindo. Eu queria então que você começasse a nossa conversa perguntando o seguinte, hoje já existem no Congresso Nacional ali duas propostas em tramitação que tratam mais ou menos essa mesma questão. Então eu queria saber por que vocês decidiram agora levar mais essa proposta e então entregar agora ao presidente da FPA. O que ela traz de diferente das outras que já estão em tramitação? Felipe, como toda regulamentação e principalmente mudança de regulamentação de setores da economia que já estão em funcionamento, você vai caminhando entre interesses e sistemas já estabelecidos. Os dois projetos que estão na Câmara hoje são projetos interessantes, mas eles têm alguns pontos de divergência não com o público, com a opinião pública em geral. Porque esse tema de bioinsumos, ele é um tema simpático à população. O que estava dificultando o avanço dos projetos era um desentendimento entre os setores produtivos. O que nós procuramos fazer foi trazer todas as instituições representativas para uma mesa, uma grande mesa, e trabalharmos um ponto de consenso entre pegar o que tem de melhor entre os dois projetos que estão na Câmara, um veio do Senado, o outro originário da Câmara, são bons projetos, mas tinha essas divergências entre procedimentos com relação à agricultura e indústria. E procuramos trabalhar ao máximo para dirimir e consensuar um encaminhamento. Isso foi feito e nós entregamos esse texto, que ele pode funcionar ou como um substitutivo a algum desses projetos que lá estão, ou também como um projeto autônomo. Aí fica a critério do encaminhamento político do Congresso. Mas nós apresentamos como uma proposta de consenso que contempla grande parte desses dois textos, mas que retira aqueles conflitos que existiam. Esperamos que esse texto caminhe, até porque a lei de agrotóxicos que foi publicada no ano passado, ela não saiu com uma redação muito bem formulada no que diz respeito aos agrotóxicos, ou melhor, aos bioinsumos. Aos agrotóxicos tudo bem, mas com relação aos bioinsumos, a lei de agrotóxico abordou e abordou de uma forma equivocada. E nesta proposta nós estamos, inclusive, corrigindo aqueles equívocos que saíram junto com a lei dos agrotóxicos. Você consegue trazer um exemplo, por exemplo, de um equívoco que estava lá? Sim. Por exemplo, o agricultor, ele desde 2009, ele tem o direito de produzir bioinsumo para uso próprio sem a necessidade de registro. É uma série de controles, mas o comando é este. O que ficou no texto da lei dos agrotóxicos? Uma definição de produto fitossanitário para uso próprio, que são esses bioinsumos, exigindo a necessidade de registro. Como o direito do agricultor de produzir esse bioinsumo para uso próprio, sem necessidade de registro, está num decreto, ao colocá-lo na lei exigindo registro, praticamente você mata esse direito do agricultor. E é isso que nós estamos procurando corrigir. Foi um equívoco muito grave, assim, do Senado, porque o relatório do relator que fez o relatório para o projeto de lei que deu origem à lei dos agrotóxicos, nesse regulamento, nesse parecer, tinha o comando para retirar essa definição de produto fitossanitário para uso próprio da lei dos agrotóxicos. Mas não foi retirado. Então, aquele texto que está ali não deveria estar. E com o projeto de lei que foi apresentado ao deputado Pedro Lupion, a gente retira e traz tudo para o projeto de lei de bioinsumos. Separa o que é insumo químico daquilo que é insumo biológico. Vocês entregaram, então, já oficialmente, essa proposta lá ao presidente da FPA, né? O deputado Pedro Lupion. E de que maneira ele recebeu essa proposta? Os membros lá da FPA receberam? Eles estão abertos a incluir essas sugestões de vocês, então, de alguma forma, na tramitação lá no Congresso Nacional? Exato. Nós, para fazer esse texto, nós até dialogamos primeiro com os parlamentares, especialmente com o deputado Pedro Lupion. Ele disse, olha, a tramitação, como qualquer outro projeto, quando você tem um tema que é simpático à população, que a opinião pública é favorável. E a opinião pública é favorável, Felipe, porque o programa de uso de bioinsumos, inclusive a produção de bioinsumos para uso próprio, significa o maior programa de redução de agrotóxicos nas lavouras brasileiras. Então, isso é uma pauta simpática à população. A divergência existia entre os setores produtivos. Então, o deputado nos disse o seguinte, olha, em qualquer setor, quando você tem um projeto que tem um entendimento, um consenso de quem vai utilizar aquela lei e também tem a simpatia da população, a tramitação é muito mais fácil. Então, após essa conversa com o deputado Pedro Lupion, é que nós resolvemos nos reunir e propor esse texto de consenso e levar para facilitar a vida da tramitação do projeto. Muito bem. A gente tem aqui uma nossa audiência formada por agricultores, produtores, estudantes, técnicos, enfim. Para quem ainda não está inserido nesse tema, muito familiarizado, você podia dar uma pincelada para quem está em casa sobre, na sua visão, por exemplo, quais são as principais vantagens da aplicação do uso do bioinsumo na produção rural, por exemplo? Olha, o bioinsumo, ele entra dentro do universo produtivo ou como um produto para nutrição de plantas, por exemplo, a fixação biológica de nitrogênio. Você usa uma bactéria, um micro-organismo, para fazer esse trabalho e você elimina e reduz muito ou até mesmo elimina o uso da ureia. A ureia é um fertilizante nitrogenado e que ele tem a base dele produzida com gás. Então, é um produto muito intenso, tanto em energia quanto em uso de gás derivado aí da extração do petróleo. Por outro lado, você tem um controle de pragas. O controle de pragas também é feito onde você aplicaria um produto químico, você aplica um produto biológico e pode ser um micro-organismo, um fungo, um ácaro ou mesmo uma vespa, que é muito utilizada em fruticultura e cana. Então, você substitui uma série de produtos químicos por produtos biológicos. E a nossa associação, a Associação Brasileira de Bioinsumos, a ABINS, ela defende o direito do agricultor continuar produzindo bioinsumo para uso próprio. Então, o agricultor pode produzir esses produtos na sua propriedade, ele não pode vender. Ele produz exclusivamente para uso próprio. Então, todo esse trabalho com os bioinsumos, ele reflete muito no solo, deixa de usar muitos produtos químicos no solo, a microbiota e também a biota, de uma forma geral, do solo. E aí eu falo de micro-organismos, de fungos, de minhocas, que habitam o solo e ajudam a melhorar muito a qualidade do solo. E disponibilizar também nutrientes para as plantas. E também tem uma vantagem muito interessante, porque quando você utiliza muitos produtos biológicos, que são simpáticos à biodiversidade, também acima do solo, principalmente os polinizadores, como tem as vespas, que controlam determinadas pragas, tem as abelhas que polinizam. Então, o uso do produto biológico, ele tem essas vantagens todas para, tanto a biota do solo, quanto a biodiversidade acima do solo. E também reduz muito o custo do agricultor, quando o agricultor tem essa possibilidade de produzir o seu bioinsumo para uso próprio. Utilizando esse direito de produzir bioinsumos para uso próprio, o agricultor, ele reduz em até 40% o custo de produção. E isso não é um dado pensado. É um dado oriundo de agricultores que já adotam essas práticas há mais de 10 anos. Então, é uma vertente muito interessante. E nós acreditamos, e isso está refletido, Felipe, nesse projeto que foi apresentado ao deputado Pedro Lupion, que garantir todos esses modelos de negócio é o melhor caminho para a agricultura brasileira. Você garante àquela indústria o direito dela produzir o bioinsumo e colocar no mercado. Você garante ao agricultor o direito do agricultor produzir os seus bioinsumos para uso próprio, inclusive utilizando as comunidades de micro-organismos que ele coleta na própria fazenda. E isso já é feito há séculos. Então, o projeto de lei, ele garante esses modelos de negócio com segurança e é um ambiente que tem espaço para todos. Uma cadeia toda beneficiada, então, né? Exato. E quais os desafios que ainda vocês encontram, que o setor encontra para poder avançar com essa questão? Há muitos interesses comerciais no meio? O que ainda dificulta um pouco o avanço, de fato, dessa regulamentação? Olha, o que realmente dificulta, são interesses comerciais. Porque quando, por exemplo, diferente dos transgênicos, os transgênicos lá no início do século tinham uma simpatia muito grande, tanto da indústria quanto do agricultor, que ia facilitar a vida, o manejo dele ali. Então, tanto a indústria quanto o agricultor queriam esses produtos, mas a sociedade tinha receio. Nesse universo que nós estamos falando, é o contrário. A sociedade é simpática a essa adoção de bioinsumos, mas tem essa, na realidade, uma disputa comercial. E ela não é velada, ela é muito já debatida. Por exemplo, alguns segmentos da indústria, e não é toda a indústria, né? Para a gente fazer justiça também à indústria, alguns segmentos, queria colocar um modelo muito parecido com o dos agrotóxicos. Porque, por uma questão comercial, a indústria tem um monopólio de produção e venda para o agricultor. Algumas indústrias queriam manter, para os biológicos, esse mesmo modelo de negócio. Ou seja, só a indústria mantém, só a indústria vende aos agricultores. E, para isso, precisariam eliminar o direito do agricultor produzir para uso próprio. Então, essa é a principal divergência. Nesse texto, a gente acomoda toda essa discussão. E nós estamos, agora, nesta semana, discutindo com a CropLife, para que a CropLife, que representa um universo grande das indústrias químicas, e também algumas indústrias de biológicos, para que ela venha participar desse texto também. Nós temos já 34 instituições, e aí a gente fala da BINS, da CNA, da OCB, da Sociedade Rural Brasileira, a Abrapa, a Pós-Sógia, Sindiveg, a Enda, a BBI. São um volume... As principais, né? As principais instituições estão aí. Falta a CropLife, mas está muito próximo de a gente chegar. Acredito que, até o final da semana, a gente tenha um entendimento. Porque, como comentei contigo no início, o nosso foco é manter a estrutura desses modelos de negócio. Aquilo que for mais interessante para as indústrias que a CropLife representa, algum procedimento de registro que melhore a vida da indústria, é muito bem-vindo. A gente só não considera pertinente que alguma amarra seja colocada ao agricultor para ele produzir os bioinsumos para uso próprio. Da forma como está, está caminhando muito bem, de forma segura. E todas as empresas de biológicos, todas as indústrias de produtos biológicos, Felipe, estão crescendo e muito nos últimos anos. Então, não precisa retirar o direito do agricultor produzir o bioinsumo para uso próprio para a indústria florescer. Ela já está florescendo com os agricultores tendo esse direito de produzir os bioinsumos para uso próprio. Por isso, comentei, que tem espaço para todos. O mercado é muito grande. O mercado é muito grande. A gente vai acompanhar, então, os desdobramentos, o avanço dessas sugestões que vocês entregaram à FPA. Vamos ver de que forma a Frente Parlamentar vai inserir, de fato, as sugestões ou no que já está lá no Congresso Nacional de Interimitação ou de uma maneira nova. E eu queria agradecer a sua participação com a gente aqui, mais uma vez, aqui no canal Agromais, hoje no Agronotícias, trazendo essas atualizações de uma forma muito didática para a nossa audiência, que é muito importante. Todo mundo está atento exatamente em todos os passos do que está acontecendo aqui em Brasília, porque reflete diretamente na vida de quem está lá no campo e em todas as partes do país. Então, mais uma vez, Reginaldo, muito obrigado pela participação com a gente. O canal está sempre aberto. Quando tiver uma novidade sobre esse assunto, sobre outros, é só acionar a gente aqui, está bom? Está ótimo. Eu que agradeço, Filipe, porque o trabalho de vocês para a gente poder passar essas informações para os agricultores que estão espalhados pelo Brasil é muito importante. Eu fico à disposição, sempre que convocado, aqui estarei também. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.